Hoje eu quero indicar um filme muito interessante que eu assisti no Netflix, um filme que tem aí como pano de fundo a história de um fotógrafo, um fotojornalista, uma história muito interessante e eu gostaria muito que você assistisse esse filme. Se chama Viagem ao Topo da Terra, é um filme que está disponível no Netflix. Ele foi produzido em 2015 e lançado em 2021 no Netflix. Eu estava ali procurando alguma coisa para assistir e de repente eu vi uma capa muito bonita de um filme, e um cara segurando uma câmera fotográfica. Esse filme, na verdade, é uma adaptação do mangá do Jiro Taniguchi. Esse filme é uma animação muito bem feita por um estúdio em parceria de vários estúdios. É uma produção francesa junto com o estúdio japonês e também vários outros coprodutores. O diretor do filme é o Patrick Inbert e esse cara trouxe toda a essência que o Jiro Taniguchi produz nos seus mangás. Tem gente que fala manga e outros falam mangás. Eu não sei direito a pronúncia, eu não sou um consumidor desse tipo de produto. Mas o filme é excelente. Conta a história de um alpinista que descobriu, que encontrou uma câmera fotográfica em uma das subidas dele, em uma das escaladas que ele fez ao Monte Everest. E todo mundo sabe que o Monte Everest é o maior monte do mundo. É um lugar muito inóspito, com temperaturas muito baixas. Tem toda aquela questão também da altura, do ar ser muito rarefeito, ser muito complicado para escalar. E todo mundo que quer se desafiar, que quer marcar a própria vida, vai para o Monte Everest fazer alguma expedição, tentar escalar o monte. E esse alpinista, ele encontra essa câmera lá. E há indícios de que essa câmera foi de um alpinista que tentou escalar o Everest em 1924. Os registros de alpinistas que chegaram ao topo, de pessoas que conseguiram escalar o Monte Everest, são de 1950, eu acredito. E esse cara subiu em 1924. Mas ninguém nunca encontrou ele, porque, na verdade, o corpo dele foi encontrado. Mas a única coisa ali, o registro que foi encontrado dele foi a câmera. Só que essa história do viagem ao topo da Terra, ela mistura um pouco de realidade e um pouco de ficção. Então, o escritor ali, o diretor do filme, ele incorporou alguns elementos reais e um pouco de ficção para dar graça no filme. Mas, se você assistiu o filme com bastante calma, bastante tranquilidade, como foi no dia que eu assisti, sentei aqui e tal, estava ali passando o catálogo da Netflix, procurando alguma coisa para ver. E aí, eu vi essa capa bem legal, com o cara segurando uma câmera, e era um traço de desenho japonês, um anime. E eu não sou muito fã dessas coisas, mas a minha filha, Yasmin, gosta muito. E ela tinha me indicado a assistir o Viagens de Shihiro. E aí, eu assisti, e é incrível, um filme que eu fiquei impressionado, que é um filme realmente muito bom. E o Viagem ao Topo da Terra, ele vai muito na mesma linha, porque o Jirutaniguchi, ele tem muito essa coisa do cotidiano, de retratar bem e bem detalhadamente o cotidiano. Quando eu falo detalhadamente, eu não falo muito do traço, do desenho, né? Porque se você, quando eu comecei a assistir o filme, eu achei os traços muito simplórios, né? Um negócio muito básico, lembra muito aquelas linhas do desenho do Tintin, né? Que eu sou um fã também dos desenhos do Tintin, gosto demais, sempre que posso, eu assisto. E é aquela linha clara, né? Aquele risquinho, assim, bem singelo. Porém, conforme o filme vai crescendo, a história vai ganhando forma, a história vai ganhando forma, você começa a se acostumar e você começa a perceber que é de um capricho e de um bom gosto extremo. Por que que eu tô falando desse filme aqui, né? No vídeo? Por que que eu tô indicando isso pra vocês? Ah, só porque fala de fotografia? Porque tem câmera fotográfica? Porque tem um foto jornalista? Não, galera. É pela mensagem do filme e por essa história aí dessa retratação muito interessante do cotidiano. E o filme, ele tem uma mensagem muito, muito interessante, muito bonita, que chega a ser incrível, assim, sabe? Eu fiquei tão imerso na história que eu só me dei conta de que eu tava realmente gostando do filme quando eu vi que eu tava tenso assistindo, sabe? Que tem uns momentos, assim, que você fala, caramba, é isso mesmo que tá acontecendo? A fotografia do filme é muito bonita, as paisagens são muito bem feitas, muito bem desenhadas e a história realmente, ela amarra a gente, sabe? Você começa a assistir ali meio, ah, sei lá, esse desenho aí, a gente chama de desenho, né? Esse desenho aí não tá muito legal. De repente você vai se envolvendo com a história e vai gostando e aí você quer ver o desfecho e o final do filme é espetacular, porque tanto o alpinista quanto o fotojornalista, eles têm missões muito parecidas. São muito distintas as profissões, mas a missão deles e o porquê deles fazerem o que eles fazem é igual, é muito parecido. As inclinações deles, sabe? Aquela coisa de se dedicar e pagar o preço pra ter o resultado do seu trabalho, nesse filme fica muito bem claro, sabe? E o filme também fala sobre essa busca que às vezes a gente tem. Vamos lá, a gente quer um objetivo, a gente alcança esse objetivo e depois a gente meio que acha que já chegou, sabe? Aquele papo de quando eu já sei tudo, eu não preciso mais aprender nada. E essa coisa de saber tudo, de já viveu tudo, de já experimentou, já tentou tudo, é muito subjetivo. Às vezes a gente tá num limite que a gente se impõe e às vezes ainda não é o nosso limite, eu acho que a gente pode um pouquinho mais. E às vezes a gente se perde no meio do caminho, criando estigmas, dogmas, criando histórias na nossa própria cabeça que nos limitam a romper as barreiras. Eu me identifiquei com o foto jornalista desse filme quando eu tava no início da fotografia, que eu queria fazer coisas além do que eu podia, além do que eu tava disposto pra conseguir a foto. E eu não quero entrar muito na, assim, ser muito detalhista na história, no enredo, essa coisa toda, porque isso aqui não é uma análise do filme. Eu só tô falando aqui sobre a história, que eu achei muito interessante, o filme que é muito bonito, e a lição que ele passa. Então, esse foto jornalista, ele quer recuperar essa câmera que tá com o alpinista, pra que ele possa revelar os filmes que estão nela, pra descobrir se de fato em 1924 o Monte Everest foi escalado pela primeira vez. Entendeu? Então, lá eles não têm isso muito claro. E esse filme, ele se passa, essa história, ela se passa ali nos anos 90. Então, tem muitos elementos ali pra quem nasceu em 89, que é o meu caso, quem nasceu ali na década de 90, vai se encontrar nesse filme. Porque você vai ver um monte de elementos, de coisas que tinham naquela época. Windows 95, aqueles computadores mais antigos, com a telinha quadrada, você vai ver o walkie-talkie, você vai ver... Cara, conforme você for assistindo e for percebendo, você vai ver um monte de elementos dos anos 90 que tem ali, que é muito interessante. E outra coisa que eu achei muito legal nesse filme, é que, como eu já disse, por mais que as linhas fossem tão simplórias dos desenhos, a animação parece ser até... Os movimentos, às vezes, parecem ser meio repetitivos. Conforme o filme vai avançando e vai crescendo, você vê um avanço nessa dinâmica do filme. Sabe? É muito bonito. Você começa a acreditar e entender tudo o que está acontecendo. Porque tem muitas animações, principalmente eu, que sou da época ali do Dragon Ball Z, da época do Cavaleiro do Zodíaco, que eram aqueles desenhos que eram muito estáticos. Às vezes eles ficavam num diálogo ali que só ficava mexendo a boca. E por um tempão, a gente ficava esperando os momentos das lutas para ver os bonecos se mexendo, para ver como que ia se desenrolar aquilo. Mas o que a gente queria ver, na verdade, era pancadaria. E nesse filme, nessa animação, é o contrário. Os detalhes, o dia a dia, a monotonia, o cara pegando um trem, o cara comendo, um escolhendo fotos, o outro fazendo a escalada dos montes, tentando melhorar, se desafiar a cada dia. Cara, isso é tão intenso, é tão bonito de ver. É um filme que passa tanta tranquilidade nesses momentos, que é maravilhoso, é muito gostoso. E no final ainda tem esse encerramento, com essa mensagem tão interessante de objetivos, de por que a gente faz o que faz, por que você trabalha com o que você trabalha, por que você escolheu essa profissão, por que você escolheu se desafiar dessa forma, o que você está procurando, o que você está buscando, você está disposto a pagar o preço pelos seus sonhos, pelas coisas que você está fazendo, sabe? Você está disposto a encarar as consequências das suas atitudes. Então, assim, é um negócio muito cabeça, cara. Eu achei um filme, assim, espetacular. Esse Jiro... Como é que é aqui? Deixa eu ver o nome. Toda hora eu esqueço o nome do cara. É um nome simples até. O Jiro Taniguchi, ele é muito famoso por essas histórias, pelos mangás, pelos quadrinhos que ele escreve, que ele desenha, por ser detalhista, por trazer essas reflexões, temas interessantes, importantes. Inclusive, eu vou deixar um link aqui, nesse vídeo, do Pipoca e Nankin, que é um canal que eu assisto bastante. Eu gosto muito dessa coisa de cultura geek. Só que eu não sou um aficionado. Eu gosto de ver quando eles falam de temas que me interessam. Eles falaram desse filme. Eu assisti o filme, depois fui ver a crítica, porque eu sempre faço isso. Às vezes eu assisto o filme, depois assisto a crítica, ou assisto a crítica, depois assisto o filme. Eu gosto muito de entender as histórias, ainda mais quando são filmes mais cabeça. O negócio que você tem que entender bem como é a história. E o Pipoca e Nankin, eles fazem um vídeo bem detalhado, de quase 30 minutos, falando desse filme, que eu acho muito legal você poder ter uma introdução, entender quem é que desenhou, quem escreveu, as pessoas envolvidas na produção. Mas o filme é espetacular. Eu gostaria muito que você, que é inscrito aqui do canal, assistisse esse filme. Eu já falei de um monte de séries aqui, de documentários, de fotógrafos. Inclusive, no Netflix, tem dois que eu gosto bastante. Um é o Abstract, que tem um episódio onde tem a história do Platão, que é um fotógrafo grego. Na verdade, ele mora nos Estados Unidos. Ele tem nacionalidade americana, mas ele é grego. E tem também um do Chris Hondros, que nesse já é mais um documentário mesmo. O do Platão é uma série, na verdade. Ele está em um dos episódios. E o do Chris Hondros é mais um documentário mesmo. Só que esse do Chris é muito pesado, muito forte, porque é um documentário sobre a vida real de um fotojornalista. Então, não sei se você teria interesse em ver algo tão dramático assim. Mas falando ainda do Viagem ao Topo da Terra, é um filme sensacional, espetacular, que eu gostei demais. Eu estou até querendo assistir de novo, porque depois que eu assisti a crítica, os caras citaram coisas ali, elementos que me passaram meio despercebido e eu quero assistir de novo. Então, assim, é um filme muito legal. E se você já assistiu ou está pensando em assistir, assiste e volta aqui, comenta. Fala aí o que você achou desse filme, que eu achei espetacular. Gostaria muito que você tivesse a mesma sensação e a mesma experiência que eu tive assistindo esse filme. Muito bacana, beleza? Então, se você gostou, quer se tornar um fotógrafo, tem um link aqui na descrição com o curso de fotografia. Comprando ele, você ajuda o canal. Às vezes, se você não quer fazer, dá de presente para alguém, beleza? Então é isso, pessoal. Espero você no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau.